O Esporte está aqui com o Leandrinho, atirei da noite na vitória do Poço Cruzeiro contra a Messias Autoelétrica, garantindo a classificação da equipe para a final do campeonato. Leandrinho, vai falar isso aí sobre o jogo. Primeiramente agradeço o Senna Caracá, que está aí incentivando o Esporte para a Gatua. Enquanto ao jogo, a nossa equipe treinou forte no meio de semana para conseguir essa vitória importante e que deu a noite a classificação da Copa. Jogo pegado, disputado até o fim e o time do Poço Cruzeiro sabendo aproveitar essa oportunidade, né Leandrinho? Graças a Deus nós conseguimos disputar graças pelo time deles e poder sair do jogo. Valeu Leandrinho!